Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, para tomar o seu assento. Obrigado, paz. Estamos felizes de, mais uma vez, estarmos na nossa casa, para adorar a Deus junto com os irmãos. Eu confesso para você que eu tenho andado pregando em alguns lugares, essa semana mesmo, nós estivemos pregando em alguns lugares, nós tivemos um congresso, e até a perna não treme tanto que nem quando eu estou em cima desse altar. Ah, pastor, mas você está em casa, eu estou em casa, é por isso que as pernas trenam. Você acha que é fácil pegar diante do meu pastor? Irmãos, aqui em cima tem gente de peso. Ah, pastor, você está bajulando. Não, não estou bajulando, estou falando a verdade. Quem conhece o pastor Hermes, sabe quem é o pastor Hermes. Messias pregando, pastor Manuel, meu pastor. Então, aqui tem homens e mulheres de Deus que têm o conhecimento baseado na palavra. Então, quando nós chegamos, quando nós chegamos aqui, nós trememos um pouquinho a perna, mas sabemos também que isso é temor de Deus e é bom quando temos isso, porque é sinal que nós nunca vamos deixar o homem tomar a frente, mas sim o Espírito de Deus, amém? Desde já eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela vida do Tiago, pela vida da Monique, que são os líderes desses adolescentes. E eu tenho dito para minha esposa, irmão, em casa, e tenho dito em alguns lugares que eu tenho chegado. Graças a Deus, a nossa igreja está repleta de adolescentes e os adolescentes que são abençoados. Fiquei muito feliz agora em ver essa banda tocando e a Keza tocando. Há um tempo atrás, eu estava orando pela Keza, porque ela estava passando por um processo e eu fiquei sabendo e eu fui dobrar o joelho e orar. E eu vi ela aqui tocando agora e isso alegrou muito o meu coração, amém? E olha só como está lindo, vocês estão chiques, amém? Os adolescentes estão aqui e hoje o pastor tem uma palavra para vocês, tá bom? Então, eu estudei com bastante para estar pregando aqui hoje e eu creio que o Senhor vai falar o teu coração. O profeta messiânico, Isaías, capítulo de número 40, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 40, e o seu versículo de número 30 e 31. É uma palavra muito conhecida, mas eu creio que vocês vão meditar um pouquinho. com o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Quem achou diz amém? Amém! Quem não achou diz me socorre. Diz assim, o jovem se cansarão e se fadigarão e os jovens certamente cairão, certamente cairão. Mas o que esperam do Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém! Eu estava estudando um pouquinho, irmão, e ontem eu estive pregando num congresso e o tema estava em Isaías 43. 41, 13. Então, eu já estudando o livro de Isaías, e eu vindo hoje para cá, na escola dominical, eu falei, Senhor, eu queria uma palavra. E o Senhor nada de me dar a palavra. E quando eu saí da escola dominical hoje, conversando um pouco com o pastor Hermes, eu saí daqui, e chegando lá no salão, eu comecei a orar o Senhor. Trabalhando e orando, trabalhando e orando, trabalhando e orando, e o Senhor falou para mim assim, Zé Luiz, eu estou renovando as suas forças. Eu falei, Senhor, eu estou com dor nas minhas pernas, eu estou com dor nos meus braços, eu estou cansado. E o Senhor disse, eu estou renovando as tuas forças. Só que é um certo período que a gente não consegue entender muito bem o que o Senhor está querendo dizer. E aí, como eu já tinha estudado o livro de Isaías, eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer comigo, falando que está renovando as minhas forças, e eu continuo sentindo as dores que eu estou sentindo no corpo. E o Senhor dizia para mim assim, eu estou renovando as tuas forças. Preste atenção, Isaías foi um dos profetas maiores que a Bíblia vai nos citar. Isaías foi aquele profeta messiânico, aquele que vem anunciando a vinda do Messias. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que no capítulo 6, Isaías vem receber o chamado do Senhor para ser profeta dentro de Jerusalém. Isaías, ele vai profetizar durante 40 anos dentro de Jerusalém. Então, entenda uma coisa, quando Isaías, ele é levantado e chamado por profeta, muito do povo que estavam ali, estavam incrédulos, estavam desacreditados naquilo que Deus tinha para fazer sobre Israel. Mas Deus agora levanta Isaías e Isaías vem profetizando. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. No capítulo 40, onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que Isaías agora, ele para diante do povo. E quando ele para diante do povo, ele está dizendo para o povo assim, aquieta o coração de vocês, tem livramento de Deus para vocês. Só que o povo começa a olhar e dizer, Isaías, com que palavra você vem nos trazer isso? Só que Isaías, no capítulo 40 até o capítulo 61, você vai ver o profeta messiânico Isaías trazer uma palavra baseada sobre a vinda do Messias. Ele vem trazer as duas vindas do Messias, a primeira que já passamos e a segunda vinda também. Então, ele vem profetizando para o povo, dizendo, olha, até do coração de vocês, fica tranquilo, aleluia. Vem vindo uma aí que é maior, vem vindo uma aí que ele é poderoso. A Bíblia diz no capítulo, aleluia, diz aí, irmãos, no capítulo de número, deixa eu ver aqui rapidinho para você entender. Eu estava estudando e prestando atenção. No capítulo 40, o versículo de número 3, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção, aleluia. A vós do que clama no deserto, perante o caminho do Senhor, e direitai-nos, no ermos, vereis do nosso Deus. Quem profetizou isso? João Batista. Então, você vai ver uma intensa, aleluia, palavra traduzida por Isaías, trazendo lá da frente do capítulo de Lucas, capítulo 3. Porque João Batista vem pegando a palavra e dizendo, olha, ei, vem vindo uma aí que é maior do que eu. Então, entenda, quando Isaías começa a profetizar, dizendo, olha, há livramento de Deus para Israel, ele está dizendo, aqueta o teu coração, não esquenta a tua cabeça, porque maior é aquele que fez a promessa. O Senhor, forte na batalha, está chegando para mudar a história. Então, entenda o que eu quero te dizer. No mesmo capítulo 40, você vai ver agora, o Senhor trazendo sobre a boca de Isaías, aleluia, um conforto para o povo. Então, nós entramos agora no versículo 30, aonde vem falando do jovem. Os jovens se cansarão, e os jovens certamente cairão. Mas quando Isaías vem trazendo essa palavra, ele não vem trazendo para aqueles que são escolhidos, mas ele vem trazendo para aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem quem é o Senhor, aqueles que não estão se preparando para saber quem é o Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando Isaías, no capítulo 40, versículo 30, ele vem trazendo para o povo, dizendo, olha, aqueles que não conhecem a promessa de Deus, esses certamente vão cair, aleluia, mas aqueles que estão baseados na promessa, que conhecem a promessa, esses serão fortificados na presença daquele que escolheu a ele. Então, quando nós chegamos no versículo 31, ele vai dizer assim, mas aqueles que esperam no Senhor, presta atenção, quando ele diz assim, aqueles lá vão cair, mas aqueles que estão esperando no Senhor, esses renovarão as suas forças, como as asas da águia. Pega isso, aleluia, quando ele está dizendo, ele está dizendo assim, olha, o povo que está lá fora, aleluia, pode cair, aleluia, ele pode cair quantas vezes for, mas tenha certeza, aqueles que estão debaixo da mão potente, daquele que escolheu, esses estão esperando a promessa, e esses vão ser removados, restaurados, pelo poder da palavra daquele que escolheu. Pastor, e o que você quer trazer sobre isso? Eu quero trazer aqui, quando no capítulo 40, o versículo 31, ele vai falar sobre a asa da águia, e quando nós falamos da asa da águia, nós queremos falar de algo que é o mais forte, que tem sobre o corpo da águia, é a asa dela, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando a águia, ela quer voar, ela bate as suas asas, e ela bate de uma forma tão forte, aleluia, que o seu primeiro voo, ela voa, 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 e quando as aves de rapina procuram ela, não vai achar, porque ela sempre vai estar no lugar mais alto. Entenda uma coisa, quando as asas, as aves de rapina chegam diante da águia e começam a perturbar a ela, ela começa a dizer assim, esse lugar para mim aqui não está bom, então eu vou subir um pouquinho mais. E ela começa a subir um pouquinho mais, por causa da força das suas asas. Mas entenda uma coisa interessante, eu quero falar um pouquinho com você sobre a águia. A águia, irmão, é uma das aves principais que a Bíblia vai citar. Se você olhar no livro de Jó, capítulo 39, você vai ver o Senhor falando com Jó sobre a águia. Aleluia! O Senhor vai olhar para Jó e dizer assim, Jó, tu está achando que eu sou quem? Aleluia! Será que tu é mais forte? Será que tu conhece tanto como a águia? Capítulo 39 do livro de Jó você vai ver. Aleluia! A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, aleluia! Capítulo de número 103, versículo 5, se eu não me engano. Aleluia! A Bíblia vai dizer sobre a águia. Aleluia! Olha que interessante, o salmista Davi agora vai dizer sobre a águia. Mas o interessante é que quando nós entramos no profeta messiano Isaías, ele vem trazendo uma palavra diferenciada para o povo dizendo, olha, vocês estão preocupados com o que vem vindo aí, vocês estão preocupados com a luta que vem vindo aí. Mas entendam uma coisa, aqueles que esperam o Senhor, renovarão as suas forças como a águia. Ei, ele está renovando as tuas forças. Mas o interessante é que eu quero dizer um pouquinho sobre a águia. A águia, ela vive durante 70 anos, mas para ela viver os 70 anos, ela tem que passar por um processo. Escuta, ela vai virar 40 anos ao normal. Pastor, e como é que é isso? Nesses 40 anos, ela faz tudo o que ela quer. Ela pega as presas que ela quer. Só que o tempo vai se passando. E quando ela chega aos 40 anos, a história vai dizer que ela chega a um período que ela tem que fazer uma escolha. Ou ela morre, ou ela entra num preparo de restauração. Entenda uma coisa interessante. E quando a águia vai entrar no preparo de restauração, ela precisa achar um lugar mais alto, o topo mais alto da montanha, para ela poder se esconder. Escute, a Bíblia vai dizer que ela agora sobe. O mais alto que ela consegue. Ela acha agora o seu ninho e a sua caverna. E ela entra para dentro. Presta atenção. A visão da águia, ela é tão alta, que ela há 3 mil metros de altura. Ela consegue ver a sua presa lá embaixo. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. A visão que Deus te deu, não é para qualquer um. Para baixo na barragem. Pastor, eu não entendi. Então você vai entender agora. A visão que Deus ampliou sobre a tua vida. É para tu enxergar o que Deus tem para você. Há milhões e milhões de tempos. Porque o Senhor tem coisa boa para a tua vida e para a tua casa. Mas entenda uma coisa. A águia, ela vai entrar nesse processo. Quando ela quer ser restaurada. E ela entra para dentro da caverna. É a primeira coisa que ela faz. Ela começa a bater o seu pico sobre a rocha. E ela vai bater no Tiago. E quanto mais ela bate, mais dor ela começa a sentir. Tem processos na nossa vida que é muito dolorido. Mas é preciso você passar por ele. Ela começa a bater o pico e ela vai batendo, vai batendo, até o pico cair. Quando o seu pico cai, ela vai esperar o processo passar. E quando vai passando-se o processo, ela começa a olhar para as suas garras. E ela começa a arrancar uma por uma. E depois de arrancar as suas garras. Ela agora vai começar a arrancar pena por pena. E ela vai tirando tudo. Pastor, por que ela precisa fazer isso? Porque quando ela chega a um período da idade de 40 anos. O seu pico já entorta. E chega a bater no seu peito. Então ela não consegue mais se alimentar como ela se alimentava. As suas garras já estão flácidas. Então ela não consegue pegar a presa como ela pegava. Então ela tem que entrar no processo. Pastor, mas e quando ela está velha e não quer passar pelo processo? Aí ela fica somente voando de lá para cá. Aí você olha e vê aquela águia velha e pena cai. E ela continua com o décimo jeito. Até chegar o período da sua morte. Mas eu vim nessa noite ser profeta de Deus. Sobre a tua vida e dizer. Não vai morrer águia nenhuma. Porque tem referência de Deus. Então a história vai dizer. Que ela vai ficar 150 dias. Ou se você preferir, 5 meses. Trancada lá dentro, Paulinho. Meu Deus, meu professor está aqui. Agora que o negócio ficou estreito. Trancada lá dentro. Pastor, como é que ela se alimenta? Eu fui buscar isso. E eu fiquei batendo com Deus. Deus, como é que ela se alimenta? 5 anos sem comer. 5 meses sem comer. Aí o Senhor falou para mim assim. Presta atenção. Estuda. Vai estudar. E eu fui estudar. E eu fui buscar. Presta atenção. Quando você está dentro da sua casa. Sem se alimentar. Porque você está machucado. Alguém chega lá. Não chega? Olha para o teu irmão e diga assim. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Não peguei. Pastor, isso você vai pegar agora. Porque a história vai dizer. Enquanto ela está lá. 150 dias. As suas amigas que estão voando. Dando aquele voo alto. Elas percebem que ela está lá. E ela olha e diz. Eu passei por isso. Eu também vou ajudar ela. Porque eu também passei por isso. Ela só chora. Não é uma raiva. O que eu quero te dizer. Ei. Ninguém fica de pé sozinha. Você precisa de alguém. Vai te ajudar. Então as amigas agora começam a levar alimento para ela. Por isso que nós temos que aprender o índice do Senhor. Entenda uma coisa. Pregar em cima de altar é fácil. Eu quero ver você pregar lá fora. Meu Deus. Quantas pessoas estão morrendo aí fora. Estão perecendo aí fora. E está esperando você. Que já está renovado. Restaurado. Para ir lá levar o alimento. Que alimento é esse? É aquele alimento que salva. Liberta. Batija com o Espírito Santo. E tem inovação. É a palavra de Deus. Esse é o alimento que faz o crente permanecer de pé na presença dele. Então entenda uma coisa. A águia quando ela vai entrar por esse processo. Ela fica 150 dias. Ou 5 meses. Só que quando ela vai passar por esse processo. Vai começar a nascer tudo novo. Então o seu pico começa a nascer. Agora presta atenção. O pico principal da águia. A parte principal que segura. Ela cresce mais rápido. Mas tem a parte. Do pico da ponta. Que agora eu não vou lembrar o nome. Que ela é que nem a nossa unha. Ela de mês em mês. Ela vai se restaurando. Pastor, o que isso tem a ver? Porque alguns estudiosos vão dizer. Que chega um período que ela chega diante da rocha. E ela começa a afiar o seu pico. Como assim, pastor? Ela começa a bater. Mas bater puxando. Como se estivesse afiando. Porque sempre vai estar pronto para se alimentar. Escuta. Escuta. O pico crescendo. Começa agora a nascer as suas garras. E depois que nascem as suas garras. Começa a restaurar as suas penas. E agora a sua asa. Que é a principal. Começa a se encher. E a ser restaurada. Aleluia. Então aquela forma. Aleluia. Que estava angustiante. Que estava feia. Agora começa a dar uma forma diferente. Aquilo que era velho. Está ficando para trás. Agora está vindo tudo novo. Pastor, o que você está querendo dizer? Que a restauração de Deus na tua vida. Vai apagar o teu passado. E vai trazer tudo novo. Porque Deus tem coisa nova. Na tua vida e na tua história. E sabe o que é interessante? Que quando ela. Quando ela está pronta. Restaurada. As aves de rapina. Estão rodeando. Lá embaixo. Porque ela não consegue alcançar. Dizendo. Estamos esperando a hora. Dela cair. Porque quando ela cair. Nós acabamos com tudo. Escute uma coisa. Isso é a profecia do céu. Deus manda eu dizer para você. As aves de rapina. Estão esperando o teu topo. Mas Deus está dizendo. Ei. Essa preparação. Que ele está tratando com você. É para te restaurar. Te colocar de pé. Na presença dele. Na terra. Então a história vai dizer uma coisa interessante. Que quando ela já está pronta. Ela vai para a beira da montanha. E ela vai se preparar. Para dar o seu voo. Mas o interessante. Pastor Misael. Que quando ela vai para a beira da montanha. Que ela vai se preparar para dar o seu voo. Uma águia. Ela tem aproximadamente a velocidade dela. De 241 quilômetros. A 375 quilômetros. Por hora. Quando ela dá o seu voo. Ela para. E se prepara para dar o seu voo. E muitos estão olhando. As aves de rapina. Estão olhando e dizendo. Ela vai cair. Ela não vai segurar. Ela não vai suportar. Porque já faz anos. Que ela está passando por esse processo. Mas Deus. Essa noite me trouxe aqui. Para dizer para você. Anabaxu. Abacamba. Anabachoria. Não sei quantos anos. Você está no processo. Mas Deus está dizendo. É preciso entrar na restauração. Porque tem coisa nova de Deus. Para tua vida e para tua casa. Ela se prepara para dar o voo. E quando ela vai Pastor, ela sobe para cima Pelo correto seria Mas ela desce E quando ela começa a descer A velocidade dela é tão grande Que as asas de rapina Tem que abrir espaço Para ela passar Pastor, eu não peguei Então tu vai pegar agora Labon, chocayminar a vassúria As corujas que tiver de plantão Esperando o meu teu tombo Não vai ver você nem passar Porque o teu vão vai ser tão alto Então ela desce E quando ela começa a descer Ela avistou já a sua presa Ela disse, eu vou pegar o que é meu Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para você Que o que Deus colocou na tua mão É você que vai fazer Não é ninguém que vai fazer Deus, Ele confiou em ti E Ele está dizendo Usa o que está na tua mão Para fazer a vontade dEle na terra Ela desce para pegar a sua presa E quando ela pega Ela volta E ela começa a subir Subir, subir, subir E o mais alto que você imagina Ela chega lá em cima E quando ela chega Ela para no alto E bate as suas asas E está dizendo Eu estou renovado Eu estou renovada Eu estou renovada Eu estou renovada Eu estou renovada Pastor, e o que isso tem a dizer Para os adolescentes? E eu quero trazer essa mensagem Para vocês dizendo Que como aquela águia Estamos nós hoje Dentro da igreja Muitos de nós Precisamos entrar Na renovação Pastor Eu estou velho E eu estou precisando Entrar para dentro da caverna Para ser renovado Mas tem muitos Que vão me julgar Deixa quem quiser falar O importante é o que Particular com Deus Se for preciso Você entra Entra Mas entra orando Entra jejuando Entra buscando Entra se preparando Pastor Mas vai doer Não tem problema Quando está doendo O Senhor envia O Espírito Santo Para cicatrizar As duas feridas E trazer a renovação Do céu Tem hora que nós temos Que parar E nós temos Que olhar Para nós mesmos E dizer Será que estamos Pronto? E como eu disse No congresso Onde eu vou dizer Para você aqui hoje Tem hora que nós Olhamos Para um Senhor E quantas das vezes Nós dobramos O nosso joelho E dizemos Senhor Não aguento mais Quantas das vezes Nós baixamos A nossa cabeça E dizemos Não suportamos mais Quantas das vezes Nós paramos Diante da nossa prova E olhamos E dissemos Senhor Eu acho Que eu não vou Passar por ela Mas a Bíblia diz No livro de João Capítulo 14 Que ele foi ao pai Preparar lugar Mas ele deixou O consolador O ajudador Aquele que vai Segurar a tua mão E não vai te deixar Sozinho Nessa beleza E como a águia Precisa do seu momento De restauração Os seus cinco meses Trancado dentro da caverna Talvez você esteja aqui E esteja dizendo Pastor eu estou passando Pelo processo E esse processo Está doido demais Dói do lado esquerdo Dói do lado direito A cabeça dói Dói tudo E eu não suporto mais Mas eu estou Na linha de frente E eu tenho que Permanecer de frente Cala o axé Em me dar a maia Talvez dentro da tua casa Tu seja a coluna Talvez no trabalho Onde você está Você seja a coluna Talvez onde você estuda Você é a coluna E o Senhor está dizendo Não tem problema Filho Eu estou Estarando a tua vida Nessa noite Porque eu ainda tenho Para estar contigo Pastor e onde isso Entra com os adolescentes Aqui Você vai entender Porque a Bíblia Vai dizer claramente Sobre a vida Dos jovens Adolescentes Jovem e tudo igual E por que que ele fala Sobre o cair Porque o mundo Tem muita coisa A oferecer Aos nossos olhos Carnais Carnais Mas quando nós tapamos Os nossos olhos Carnais E abrimos Os nossos olhos Espirituais Nós vemos Somente aquilo Que o Senhor Tem para a nossa Vida E para o nosso Ministério Eu vi uma jovem Aqui agora Subir em cima Desse altar E trazer Uma saudação Que se eu Vou te falar Uma coisa Se não fosse Pela A educação Dos pais Se não fosse Pela educação Da igreja O que ela aprendeu Aqui Ela não estaria Aqui hoje Mas ela estaria Lá Fora Agadando aquilo Que a carne Pede Por que pastor Porque eu vou te dizer Claramente E você não é Nenhum Glória a Deus Aleluia Besta para falar Que não O que o mundo Está oferecendo Aí fora É bem melhor Do que a igreja Oferece Mas sabe O que é interessante Para a matéria Agrada Mas para o Espírito Não agrada Porque aquele Que conhece É o Senhor Esses serão Renovados Pela presença Dele Dias e dias A baixura Da canta Na matéria Eu vim Nessa noite Trazer uma palavra Ao teu coração Dizendo Agarra a promessa Não larga A mão dela Porque maior É o que Deus tem Para cumprir Na tua vida E escute uma coisa Glória a Deus Quando nós falamos De Isaías Nós falamos De um profeta Que foi o anunciador Da vida do Messias Quando nós falamos De Isaías Nós falamos De um profeta Que 75% Do seu livro É baseado Sobre a vinda Do Messias E quando nós falamos Desse homem Nós falamos De um homem Que entrou Dentro de uma terra Que o povo Estava numa Indulatria Tremenda Estava numa Perseguição O rei da Síria Agora se prepara Para vir Contra Israel E eles começam Agora a ficar Preocupados Mas Deus Levanta Isaías Com a sua Voz profética E começa A profetizar No meio do povo Glória E eu quero Trazer essa palavra Ao teu coração Dizendo Como a águia Precisa de um renovo Deus nessa noite Está dizendo Para os adolescentes E para nós Que estamos aqui Que nós precisamos Entrar Num particular Com ele Diferente Muitas das vezes Nós oramos E perguntamos Ao Senhor Senhor por que isso Por que aquilo Por que estamos Passando por isso E o Senhor Olha para mim E para você Dizendo Você esqueceu Da promessa Que eu fiz Para você lá atrás Calamantula Bahia Escuta Eu já estou Com 42 anos De idade Hoje Mas já passei Por jovem E por adolescente Eu sei o que é isso Então eu quero Dizer para vocês Uma coisa grave Que eu estou dizendo O que o mundo Oferece hoje É bom Agrada Os nossos olhos Mas o que Deus Tem prometido Para vocês É melhor É melhor E tem coisa nova De Deus Chegando Para a tua vida E para a tua vida Eu vi o pastor Hermoso Perguntar aqui Entre os adolescentes Quem quer ser pastor No meu tempo Irmão Ah Quando falava assim Quem quer ser pastor Pelo menos A metade da mocidade Levantava a mão Eu quero perguntar Para você Vamos Kézia Me diga O que você quer ser Você quer ser o que E você Davi Olha que coisa chique Vai chorar um pouquinho Não vai gostar Mas sabe o que é interessante Quantos de vocês São batizados Com o Espírito Santo Deixa eu ver Quantos adolescentes São batizados Com o Espírito Santo Quantos jovens São batizados Com o Espírito Santo Quatro Quantos irmãos Que estão na igreja Que são batizados Com o Espírito Santo Pastor Por que isso Porque sabe Quem ajuda A tua renovação É o Espírito Santo De Deus E para nós Recebemos O batismo Com o Espírito Santo Não depende Do irmão Que está do teu lado Depende De você Pastor Mas eu busco E até agora Nada Deixa eu te falar Uma coisa Busque mais Desça mais Porque a promessa De Deus A tua vida É para que todos Sejam Cheios da presença Do Espírito Santo De Deus Cala a mão de chorar Uma série Eu quero que você Eu quero que você Se coloque de pé Eu estou encerrando Adoro Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 E eu vou fazer uma pergunta Para você rapidinho Para nós terminarmos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Todo mundo Quer ser Agra Mas agora Deixa eu te fazer Outra pergunta Você está preparado Para passar Todo o processo Que a Agra Passou? Aleluia Por que passou? Porque a Galinha Carijó Ela fica Estou fraco Estou fraco Estou fraco Você olha para ele Como é que está a tua conta? Estou fraco Como é que está o teu casamento? Estou fraco Como é que está a tua vida espiritual? Estou fraco Está tudo fraco Será que tem crente aqui? Eu acho que aqui não Só vai usar Lá do lado de lá Que eu sei onde eu moro E a águia? A águia não A águia ela está passando o processo Mas ela está se fortalecendo Para mostrar para os teus inimigos Lá para a churra Para a gamba Para a barraia Que ela é forte Que ela não desiste Que ela não para Eu quero te dizer uma coisa Nessa noite Se você tem o chamado de águia Começa a ter a visão de águia Não a visão de galinha Porque a visão de galinha Só enxerga na frente E muitas não conseguem Enxergar a noite Mas quando você tem a visão de águia Você enxerga longe E Deus essa noite Está abrindo a visão de crente Para te dizer Tem coisa nova de Deus chegando Sobre a tua vida Mas muitas das vezes Nós refletimos E olhamos para o tamanho da prova E esquecemos o tamanho do nosso Deus Mas eu quero nessa noite Chamar os adolescentes Aqui na frente Quero fazer algo de Deus aqui Vem aqui Quero chamar vocês aqui Aleluia Quantos de vocês que estão aqui Que acreditam no chamado Deixa eu ver Levante a mão bem alto Eu acredito pastor No meu chamado Todos que estão aqui Olha que coisa chique Agora eu quero que vocês Fechem os olhos de vocês Por um minuto Feche os olhos Olha o que vocês fizeram Essa semana Ih pastor Aí pegou pesado Peguei né Será que você Essa semana Fez algo Que não agradou Os olhos do Senhor Que não agradou A Deus O pai não sabe A mãe não sabe Até mesmo O teu pastor não sabe Mas Deus nessa noite Me trouxe aqui Pra dizer pra você Ele está trazendo Uma renovação espiritual Porque o que agrada A tua carne É passageiro Mas o que agrada O teu espírito É permanente Aleluia 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 Cadê os pais? Eu quero os pais aqui Do lado dos seus filhos agora Mas dorante O negócio foi diferente Eu estou aprendendo Estou chegando Estou tentando me controlar Os pais se aproximam do seu filho Abraça ele Aleluia Aleluia Eu quero que vocês agora Coloquem as mãos sobre eles Aleluia Por quê? Porque o canal de bênção Dentro da tua casa É você Quem tem que dar exemplo Dentro da tua casa É você Quem tem que profetizar Dentro da tua casa É você O teu filho Não pode olhar pra você E dizer assim O meu pai está dizendo Que está fraco A minha mãe está dizendo Que está fraco Então eu também Então eu também vou ficar fraco Não Ele tem que olhar pra você E dizer O meu pai é uma águia Minha mãe 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 é uma águia Você ia contemplar Porque a Bíblia diz Que quando o Paulo Chegava pra pegar Timóteo olhou e disse Eu quero ser que nem tu A Bacéria A Manuremácia Talvez o teu filho Esteja aqui na frente E olhe e diz Eu não quero ser que nem meu pai Mas Deus está dizendo O chamado é Glória Pode ser diferente Mas a tua mão Vai abençoar o teu filho agora Calma um choro Eu estou sentindo a presença Dele aqui nessa noite É que tu me dá um pouquinho Só de retorno Eu já estou acabando A alma chule Me calma um chule Me deramácia Acabou nem na montinha Talvez você adolescente Você fez algo Que não agradou a Deus Agora é a hora De você orar E você falar Senhor me perdoa Porque eu preciso Ser removado Como uma águia Eu preciso Me colocar de pé Também pra você Na tua escola Não tem sido Um exemplo De crente Mas Deus é essa morte Me trouxe aqui pra te dizer Alá 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 Você vai fazer a diferença Você vai fazer a diferença Onde tu pisar a planta Do teu pé Porque o Senhor Enredou a sandália Para a tua vida Para a tua casa Para a tua família Ela é linda Senhor da Bahia Ela é linda Eu vou orar Com os irmãos Agora Você que está na Na igreja Estrita Vão pra cá Nós vamos orar Os pais Que estão aqui Coloca a mão Sobre a cabeça Você deles agora Começa a profetizar Abandon a séria Vem coisa nova Vem coisa nova Vem coisa nova Filha Vassura Varraya É melhor A câmbia Vem a sinha Tiago e Monique Se tiver algum adolescente Sem pai Mãe aqui Vai lá Eu já estou vendo Adolescente chorando Ai Aleluia Aleluia É a presença Daquele que fala É a presença Daquele que vem É a presença Da velha Que manda A pagaio A dama 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 Pai A tua palavra Ela foi entregada Agora é contigo Espírito Santo Vai agindo agora Vai agindo agora Na casa No trabalho Da faculdade Senhor Aonde esses Adolescente Pisa a planta do pé Traz a inovação Da água Traz a inovação Da água Traz a inovação Da água Usa os pais Usa as mães Senhor Amando meus filhos São ungidas Para profetizar A dama Camão Você que não vai batizando Que quer receber o batismo Começa agora na glória O pai e a mãe agora profetiza Vai cantar na água Vai cantar na água Vai cantar na água Ele está na casa Ele está na casa Ele está na casa Diabo Ele está em cima Desse altar Ele está na nobe Da igreja A do brilho Ele está na carrega A do brilho Ele está na carrega Ele está na carrega A luz Do Espírito Está no brilho Ele está na carrega Sob a nobe Dessa igreja Agora Toca 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 Ele fica com a alma Vai Deixa Deixa ele mover Ele é minha vaga A casa é dele, é o seu é dele A presença é dele Ele é minha vaga Propetiza agora Eu profetizo Sobre a vida desses adolescentes Sobre a vida desses jovens Sobre a vida dessas irmãs Sobre a vida desses varões Sobre a vida desses almeios Sobre a minha vida E a tua presença Reine, reine, reine Reine, reine Cada dia mais Olha aí Olha aí Olha aí Sabe quem faz adolescente chorar? É a presença dele O pastor eu não senti nada ainda Então sai da caminheta do Espírito Pois ele está movendo as águas aqui Ele está abençoando essa igreja Ele está abençoando esse povo E a reinovação da água Está descendo nessa noite Você vai voar Você vai voar Eu profetizo Sobre esses adolescentes Que vocês vão voar Que vocês vão voar Vão voar Nas asas do Espírito de Deus Para fazer a vontade de Deus Para me largar Aí eu preguei a tua palavra E este aqui é o teu povo Este aqui é o teu filho E nós profetizamos As bênçãos do céu Prepara o meu irmão Muitos adolescentes agora Junto com a nossa cidade Junto com a igreja Todo mundo cantando Eu entrego o microfone Tá da cacete Eu estou sentindo ele aqui É a na área A capim que cá Tocou Eu chule me da rar Calamante Eu me réia Ai 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 Pastor Eu estou que nem bambu Eu só estou a parede por fora E estou a cu por dentro Pois eu quero te dizer Corta esse bambu no meio E recebe a presença dele Que esta aqui Que me luscia 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 Percebe aí Percebe aí a presença dele Estenda a mão para tomar posse Daquilo que Deus está colocando nela Em nome de Jesus Eu profetizo sobre a tua vida A renovação da águia Pelo poder da presença de Deus Pode sentar Só no meu Deus É nada De mim, eu não vou dar uma canção A renovação da águia A renovação da águia Para você É uma guerra espiritual Que você não vê E me continuou Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai ressaltar o desmilhado Ele vai abater o fogo Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai no fogo e no brilho Ele vai te livrar do perigo Ele vai aproveitar contra eles Ele vai esconder o abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Em quem nós causa o fogo Ele é meu pão Ele é meu pão Ele é meu pão Ele vai me acompanhar Ele vai Para o nosso Deus é nada, o mar é velho aí, para o nosso Deus é nada, esse desante aí é nada, para o nosso Deus é nada. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual, que você não vê. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual, que você não vê. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê, é uma era espiritual. A batida é preparada para você, é uma era espiritual, que você não vê. É nada, pra nosso Deus é nada A tua pesquisa é nada, pra nosso Deus é nada É nada, é nada Sente adorando a Deus, só meu Deus Glória a Deus, que maravilha a Deus Tem alguém aqui que não é cristão, que não é evangélico, quer se entregar por Jesus hoje? Tem alguém? Levante a mão comigo, vem aqui na frente Jesus quer um encontro contigo nesta noite Aleluia Tem alguém que está afastado e quer voltar por Jesus? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você E você vai receber novamente essa presença maravilhosa Que esta igreja está sentindo Vem aqui, aleluia Jesus tem um encontro contigo aqui nesta noite Aleluia Não se demore, se tem, vem aqui Nós vamos estar orando por você E Deus mudará a sua vida Eu quero só dar um adendo aqui E o pastor José Luiz falou que o mundo tem coisas melhores do que a igreja Mas ele quis falar de outra forma A igreja tem algo melhor Pra apresentar pra o povo do que o mundo tem Tem Jesus Tem a salvação A salvação é a única coisa que o mundo não pode dar E a salvação é a coisa que vai trazer a maior alegria pra alma E pra o espírito Aleluia Nas pessoas que entenderem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário Aleluia Para salvar a humanidade Tem alguém pra Jesus? Se não tem, que Deus abençoe a todos e lhe dê uma outra oportunidade Aleluia Jesus Irmãos, quero agradecer Por todos que estevam aqui nesse culto abençoado Peço que continuem intercedendo por nós Estamos aqui na frente Por esses adolescentes Amém? Quero agradecer também aos irmãos que participaram Que compraram o número Pra gente sortear essa cesta maravilhosa Foi os pais que ajudaram Cada um doou um pouquinho Deus abençoe grandemente Viu, irmãos? Vamos ver o O número que vai sair, né? Quem vai ganhar Glória a Deus Pode colocar aí, viu? Ah, é Irmãos, pera aí Cadê ele? Ixi, tá lá dentro O meu pai doou, tá bom? Essa cafeteira Pra gente estar abençoando os adolescentes também E tudo que tá nessa cesta Foi todos os adolescentes e os pais que doou Tá bom, gente? Quero agradecer meu pai que abençoou a gente com isso daí Tá bom? Pode, irmão Solta aí A gente está abençoando a gente com isso aí Deus Vai, irmão Vai Cadê, irmão? Quatro Sai Quatro 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 Cadê? Cadê o caderno? Abenço Aleluia Deus Glória a Deus Foi o João Foi o João, irmão Ele não tá aqui Tá bom, cidade Glória a Deus Deus abençoe Aí você já que você leva lá pra eles Amém? Amém Graças a Deus Graças a Deus Deus abençoe Querido Amanhã tem cooperação das irmãs nos trabalhadores Jardim dos Trabalhadores Aqui Vou fazer uma focinha pra estar lá Que faz tempo que não vou lá Então vou cooperar lá com as irmãs Quarta-feira Às dezenove horas As irmãs vão estar aqui reunidas Pra saírem daqui Quarta-feira tem o culto da família Quinta-feira o culto na casa da irmã Lia Cadê a irmã Lia? Tá aí? Tá ali a irmã Lia Cadê a irmã Luiz? Irmã Lia? Tá em casa? Vou doutrinar a quinta-feira Então os irmãos que puderem A irmã Lia mora aqui na frente da casa Bem na frente da casa do Messias Quem conhece a casa do Messias É uma casa de frente assim Tá bom? Vamos cultuar a Deus lá É Sexta-feira culto de ensinamento Sábado consagração É jejum, né? Consagração e jejum É o primeiro sábado do mês Das nove ao meio-dia Então todos estão convocados Pra estar aqui De adolescentes, jovens A obreiros Para estar orando Buscando a Deus É Ensaio dos adolescentes Às quatorze horas Domingo a escola bíblica dominical Às nove horas Ensaio das crianças De jovens Depois da escola dominical Onze, onze e meia E à noite nós estaremos aqui No culto de louvor A irmã Raquel pede Para as irmãs Esperarem uns cinco minutinhos só Ela quer falar algo Sobre os uniformes Sobre inerente à festa Ao congresso Então as irmãs Tenham um pouquinho de paciência Esperem um pouco Tá bom? Ó, tem gente desadolescente Vai ganhar um presente aqui Que vendeu mais Então o diabo disse Que vai sortear Não, mas sortear Ele chegou pra mim A gente vai sortear Uma pessoa É a Kézia A Kézia vai ganhar um presente Porque as pessoas Não é tudo não Kézia É essa aqui É a Kézia É a Kézia É a Kézia É a Kézia Aleluia Kézia Deixa eu ver Tem cantina De jovens Tá Solvete Que beza Esse calor aí Pode tirar os copinhos Do bolso Tá irmão Pode comprar solvete lá Compre à vontade lá Não olhe pra preço Porque aqui a gente Não olha pra preço não Olha pra gostosura De solvete Quem gosta de solvete Quero ver agora Quem gosta de solvete Aqui diz amém Amém Não vou nem perguntar Quem tem dinheiro aqui Então sim Vamos ajudar Júlio de jovens Que será agora em junho O congresso deles E eles precisam Visto que É a última cantina dele Então gasta tudo Que você tem lá Pra eles lá Tá bom Pedidos de oração Irmã Lourdes Spinelli Pede oração Pela Sofia Que está internada Tá na UTI Vamos orar Irmã Lourdes Pela Sofia Amém Conjunto vencendo pela fé Agradece a Deus Agradece as irmãs Que foram para a cooperação ontem Amém Deus abençoe as irmãs Foi três cooperação E as irmãs aí Se dobraram em duas aí Pra cumprir Amém Fique de pé Fique de pé Ah que jovem Bonito aí Só não levo ele pra jogar bola Porque eu não quero passar vergonha Mas Deus abençoe Passou muitas provações de saúde E hoje está aqui Para a glória do nome do Senhor Amém Vamos ficar de pé Vamos orar a Deus Irmão Zé Luiz Deus abençoe Ele tem Pão que ele Também Trouxe né Os irmãos Passe lá na banquinha dele Compre um pão Tem pessoas que não concordam Irmãos Um cantina na casa do Senhor Fala que é comércio Né irmãos Mas irmãos A gente não faz Quando o texto que Jesus Açoitou os mercadores lá É totalmente diferente Do que a gente faz aqui Irmãos Eram os sacerdotes Que vendiam Por exemplo Uma ovelha varia Dez reais Eles vendiam por cem reais Então só os ricãos Bambambam Podia fazer sacrifício Né Um sacrifício melhores Então Eles faziam dentro do templo do Senhor E Deus não se agradava Daquela situação Mas quando nós fazemos isso Irmãos É porque A gente sabe que é difícil Para os irmãos Né Todo domingo Ajudar Mas Eu sei que nem sempre Você pode Mas quando você puder Passe lá Ajude Porque vai abençoar os jovens Vai abençoar os adolescentes As irmãs Enfim O grupo de missão E a gente vai fazer Uma festa para Deus Irmãos É tudo para A gente fazer uma festa Para adoração a Deus E tudo precisa de dinheiro E que eu saiba aqui Eu não Tem ninguém aqui Ricão Quem é o mais rico aí Dá um glória Nessa hora Ninguém fala nada Mas assim Todos nós somos humildes Né Então se a gente ajudar Um ao outro A gente chega lá Ah tá Essa semana É a última semana Do nosso jejum Tá E eu quero já agradecer Os irmãos Que estão empenhados Nisso aí Nesse jejum Foi uma bênção E a partir de sexta-feira Eu vou fazer uma campanha De sete dias do monte Se os irmãos quiserem Um pedido Eu vou só Tá irmãos Se os irmãos Eu chamei algumas pessoas E a gente vai confirmar Se vai de fato Mesmo São sete dias Que eu vou fazer Se os irmãos quiserem Fazer um pedido Deus colocou No meu coração Hoje Os irmãos Tragam um pedido Durante essa semana Põe o envelope lacrado Para que eu não veja Tá Para depois não vir profetizar Aqui no domingo O que está dentro do pedido Se eu profetizar É porque Deus me usou Tá bom Mas lacre com cola Porque Deus É um Deus que ouve As nossas orações Amém E traga para mim Até sexta-feira E nós estaremos levando Durante sete dias Para apresentar a Deus O seu pedido Eu não preciso saber Seu irmão não precisa saber A não ser que seja uma coisa Que nós dois Tenhamos que orar junto Aí a gente precisa saber Para especificar Deus Mas se é uma coisa Entre você e Deus mesmo Só não ponha Um cardê da Telecena Nem um jogo da Mega Sena Que se não Deus não vai te dar Tá bom irmão Deus abençoe Levante essa mão Irmão José Vem aqui Pastor Anderson Põe as mãos lá Pastor Declare a bênção Sobre ele Pai querido No nome de Jesus Nós te louvamos Te adoramos Por essa oportunidade Muito obrigado Senhor Por esse culto Com os adolescentes Que foi uma bênção Os louvores A mensagem Senhor meu Deus A administração E aplicação Onde tu se manifestou Fortemente Em nosso meio Muito obrigado Pai Pai querido Nós queremos Pai Como igreja Apresentar O nosso Irmão Senhor meu Deus José Domingos Que privilégio Senhor Pai querido Completa mais uma Primavera Senhor hoje E nós Pai querido Que acompanhamos Durante esses anos Que estamos aqui Sabemos tantas Provações Na sua saúde Que ele enfrentou E aqui Senhor ele está Pai Talvez o inimigo Senhor meu Deus Projetou Pai querido Para ele não estar aqui Mas o Senhor Pai conservou E deu a ele Esta alegria E para nós Também a alegria De tê-lo aqui Conosco Portanto Nós declaramos Sobre a sua vida Uma bênção Especial Os pedidos Os pedidos de oração Senhor meu Deus Que foram aqui Senhor citados Nós colocamos Pai em tuas mãos Visita Senhor meu Deus A cada um Opera maravilha Senhor e cula Leva o teu povo Em paz Para seus Respectivos lares Debaixo da tua Poderosa e forte mão Assim te oramos Em nome de Jesus Cristo Que o grande amor De Deus A graça De Jesus O nosso Senhor E as doces e ricas Consolações Do Espírito Santo Seja hoje e sempre Nós dizemos